O dia 28 de dezembro de 2013 ficou conhecido na minha turma de amigos como o dia em que o Lucas parou. Eu estava de folga e reuni os amigos em casa para assistir o UFC 168 e a revanche entre Anderson Silva e Chris Weidman. E bom, desnecessário dizer o que aconteceu naquela luta, né? Eu fiquei em choque, parado, com uma mão segurando um copo de cerveja que eu nem toquei depois disso e a outra segurando o queixo caído. E haja força para segurar essa queixeira toda. Eu tinha participado ativamente da cobertura daquela revanche. Eu fui às coletivas de Anderson e Weidman aqui no Brasil. Eu escrevi durante meses matérias sobre essa luta. Também escrevi textos para o extinto site do sexto round. Enfim, era a noção de que aquele anticlímax era algo histórico. Corta para 2021, quase oito anos depois, e no dia do aniversário do homem dos dois centavos, ao invés de estar completamente alucinado e fora de si, ele me manda uma mensagem. Ô Carrano, além do nosso esquema normal de guerra para pay-per-views, em que o Renato fica até tarde gravando os vídeos e eu acordo cedo para editar e publicar, você faz também uma resenha sobre o Weidman Hall. A boa educação já diz que a gente não fala não para o aniversariante, né? Então eu combinei com ele que eu acordaria cedo, assistiria o VT da luta e soltaria um vídeo aí na parte da tarde, já depois das resenhas das disputas de cinturão. Eu fui estudar sobre o duelo, pensar em ângulos para uma possível resenha, dependendo aí de vários resultados. Afinal de contas, o Weidman foi o responsável pela primeira derrota da carreira do Ryan Hall. Isso lá atrás, quando os dois lutavam ainda no circuito regional de Nova York. Mais do que isso ainda, o Chris Weidman estava animadaço durante toda a semana, muito empolgado, falando que ia voltar a disputar o cinturão e que sabia que ele era o cara que tinha condições de tomar a cinta do Israel Adesanya. Já era 11h20 da noite, eu tinha desligado a TV e estava indo para a cama dormir quando eu resolvo pegar o celular e ver em qual luta a gente estava no UFC 261. Era o Weidman e o Ryan Hall. E eu falei, bom, acho que não custa nada eu assistir agora e já adiantar meu trabalho, né? Pode parecer que eu estou de sacanagem, mas quando eu liguei a TV, o Herb Dean estava olhando para os dois e dizendo, Are you ready? Are you ready? Apenas 17 segundos depois, lá estava eu parado na frente da televisão, olhando com as mãos na cabeça e pensando, Não é possível, não é possível. Tal qual o dia em que o Lucas parou, o Chris Weidman tinha fraturado a perna de forma absurdamente idêntica ao Anderson Silva. Eu fiz uma conta de padeiro aqui e desde o UFC 168 até hoje, o UFC já realizou mais de 2.500 lutas, ou seja, mais de 5.000 atletas, claro, muitos deles repetidos, já passaram pelo octógono desde aquele dia. E olha só, quis o destino que justamente Chris Weidman fosse o primeiro a sofrer a lesão do Anderson Silva desde o próprio Anderson Silva dentro do Ultimate. E não é só isso, o Ryan Hall, que acabou sendo o Chris Weidman do próprio Chris Weidman, ou seja, o cara que deu check no chute ali que provocou a lesão, vinha de vitória justamente sobre Anderson Silva na última luta do Spider no UFC. Esse é o tipo de coisa que se acontece num filme, você pausa na hora, xinga o roteirista e fala, o negócio desse nunca ia acontecer na vida real, algo tão macabramente poético. Eu usei o termo karma na chamada porque desde a fratura do Weidman, essa foi a palavra que eu mais li, mas sinceramente eu fico um pouco desconfortável com essa ideia. Claro, eu não sou a pessoa mais espiritualizada do mundo e passo longe de ser um especialista nesses conceitos, mas o karma presume algum tipo de intenção e normalmente é associado a alguma ação negativa, embora não necessariamente. E não dá pra gente deixar de dizer que nem o Chris Weidman lá atrás e nem o Ryan Hall hoje tem qualquer tipo de responsabilidade, no sentido de intenção. É um movimento de defesa e essa consequência trágica é fruto de uma infelicidade. Anderson Silva, aliás, que acabou se tornando de forma inesperada um dos personagens centrais dessa história, prestou sua solidariedade ao ex-rival Weidman. Ele disse, Meus mais profundos e sinceros sentimentos, campeão, tenha fé, desejo uma ótima recuperação. Nesse momento, desejo a você e sua família muita luz, amor e sabedoria. Aos fãs do esporte, respeitem o momento deste incrível guerreiro e vamos torcer pra que logo ele esteja 100%. Deus abençoe você e sua família, Chris. Ah, e tem mais, hein? Eu falei sobre as milhares de lutas que rolaram até que justamente o Weidman repetisse essa lesão do Anderson, né? Mas tem um fato ainda mais raro nessa história. Depois da luta, Dana White foi ao Twitter e confirmou que o Ryan Hall se tornou o primeiro lutador na história do UFC a vencer uma luta sem lançar um único golpe sequer. Esse é um recorde que, é claro, é impossível de ser batido e que dificilmente vai ser igualado. Para o Weidman, os próximos meses vão ser de foco total na recuperação. Cirurgia, fisioterapia e, claro, tratar também as sequelas psicológicas que um trauma dessa magnitude deixam em qualquer pessoa. Para citar o exemplo do próprio Anderson, o Spider voltou a lutar pouco mais de um ano depois da lesão. Foi em janeiro de 2015 contra o Nick Diaz. Mas essa é apenas a primeira parte da história, porque depois de passar por tudo isso, ele ainda teria que voltar para a academia, treinar, se preparar e entrar no octógono novamente. Para ficar novamente no caso do Anderson, desde a fratura sofrida contra o Weidman e considerando que a luta contra o Nick Diaz teve o seu resultado revertido para um new contest, o Spider conquistou apenas uma vitória em sete lutas. Claro que cada caso é um caso, mas o Weidman, que nesse momento já tem seis derrotas nas suas últimas oito lutas, em meados do ano que vem já vai estar quase fazendo 38 anos. Seria muito precipitado vir aqui e cravar alguma coisa, mas não dá para descartar a chance de que essa foi a última vez que a gente viu o All-American no octógono. Primeiro é torcer por sua pronta recuperação e depois ver o que acontece. Já o Ryan Hall, bom, não da forma que queria, mas seguiu em frente na divisão. O Jamaicano é o nono no ranking até 84 quilos e eu não me surpreenderia se ele enfrentasse os top 5 Jared Cannonier ou Derek Brunson na próxima rodada. Isso porque com tanta gente na categoria até 84 quilos, já com par para dançar, as opções acabam sendo poucas. E é isso. Dessa forma, então, eu coloco um ponto final nessa resenha, mas ela continua com você aqui nos comentários. Me diz aí qual foi a sua reação a essa trágica lesão do Chris Weidman e se você acha que ele volta ao UFC ou não. Se você ainda não é um wrestler All-American, clique no botão azul que fica bem embaixo aqui do vídeo e junte-se ao nosso clube de membros. Além de inúmeras vantagens, você concorre todo mês a belíssimas camisetas do sexto round. Esse UFC 261 vai render ao todo aí quatro resenhas. Além dessa de Weidman e o Ryan Hall, tem também sobre as três disputas de cinturão que encabeçaram o card. À medida que elas forem saindo, elas vão aparecer aqui do lado, beleza? Valeu, um abraço e até mais.